Abertura Música Música Hoje Nós viemos aqui As 2 horas da tarde Gravando um vídeo Agradecendo a um grande Youtube Que é onde Eu gosto muito de ver os vídeos dele Que ele grava sobre animais Cobras e várias coisas Além das cobras Aonde esse homem que eu sou muito fã dele Mandou um alô pra mim Semelhante A outro futuro biólogo Aonde eu fico espelhando Nos vídeos dele assistindo E o canal dele está aqui na descrição Tá certo? Olhe lá Pois o vídeo de hoje Vai ser uma coisa extraordinária Espere O vídeo de hoje É semelhante A Um rumo Aonde se espelhou Ao fazer vídeos De animais Quem é esse homem? Esse homem Você vai conhecer agora É Alencar das cobras Alencar das cobras Grafar Vídeo de animais Cobras E isso É uma coisa É uma coisa maravilhosa Pois Poucas pessoas A ação desse tipo A maioria A maioria Achou um animal Matou Viu uma cobra Matou Agora Isto Não é certo O certo O certo é O certo é Ver um animal Quer ver esse vídeo Vamos continuar Vamos continuar Alencar das cobras Estar atrás do Alencar das cobras Alencar das cobras Alencar das cobras Alencar das cobras O primeiro vídeo que ele me mandou Aparecer aqui Aparecer aqui O nome do jovem No youtube O futuro biólogo Do youtube Hudson biólogo Hudson biólogo Forte abraço Meu amigo Muito obrigado Por estar aqui no canal Tamo junto A fechadeira é grande Né Cês viram Este daí É o grande Alencar O grande Youtuber Aonde Eu É daqui do Rio Grande do Norte A terra Lá Sinto O futuro biólogo Pois Alencar Grande amigo meu Aonde eu conheci ele No youtube Falei com ele Programando tudo Daqui a um dia Tamo Forte Não é verdade Alencar Está vendo este vídeo agora Vou enviar o link pra ele Todos Se inscreva-se No canal Deixe o like e o comento Pois Estamos trazendo vários vídeos De animais Que cambra a faixa mais Tá certo Tá certo Agora tá mano Pois Vai ser uma coisa extraordinária Tá certo É Vai ser coisas Tá dando trovão Poxa O fútbol musical também tá aqui Tá dando vários trovão Não sei se tá dando pra escutar Mas Mesmo no trovão e no rádio Estamos aqui pra gravar vídeo pra vocês Pois o futuro biólogo Está sempre se arriscando A natureza A Vamos lá Uma linda expedição Aonde É várias Gravamos também o vídeo Expedição Expedizando tudo Nessa linda mata Pois Pois Nosso canal Vai ser Vem cá Vai também mostrar o outro vídeo de Alencar Que gravou hoje Estava eu E outros Futuro biólogo também Que vem daqui Vê nesse vídeo O nosso tio louro E o nosso primo Onde Aonde eles Protegem A natureza Não Ainda Vida Cobra Genóia Não matamos Pois Os nossos animais Cair de perto Não é nosso Entendeu Está sempre aí de perto Então Vem Vem de Alencar Das Cobras Fala galera Me acompanhando aqui Alencar Das Cobras Estou passando pra deixar um forte abraço Pra Hudson Biólogo lá do Rio Grande do Norte Aí você vai passar agora Lá no Youtube Procure Hudson O futuro biólogo No Youtube Que é o canal dele aí Vocês vão ver que vale a pena Tamo junto Tá certo minha gente Vamos brincar com o nosso tio Antônio Xavier Onde protege Além da natureza Certo É Alencar Muito obrigado aí Alencar Eu E o nosso amigo Antônio Vai dar uma pausadinha Eu vou chamar ele aqui Olá Aí Alencar Esse é meu tio Antônio Xavier Aonde a gente grava Falando com vários animais E aprendendo As coisas Certo Então Esse daí Grande guerreiro Da nossa natureza Onde esse lugar Tudo É onde Ele tá aqui Como guarda É tudo aquele Deus Verdade E nós estamos aqui Pra agradecer A todos E Um belo dia Boa tarde Boa noite O que for E vai tocar um fundinho musical aí Toca aí Por enquanto Que a gente vai embora Bora né Marca Alô tio maninho Essa gata foi dada por ele Vem pra cá Pra cá Aê Tchau gente E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti